E bem te vi, o bem te vi, a sabia, a sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber Por que, por fim, por coar será, o sapo entregou Ele tomou um banho de água preta, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho de água preta, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor E bem te vi, o bem te vi, a sabia, a sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber Por que, por fim, por coar será, o sapo entregou Ele tomou um banho de água preta, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho de água preta, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, 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 no lindo lago do amor Obrigado.